Música Para de ser mostrado cara Olha ele Olha os caras aí Olha os caras aí Olha os caras papai, olha isso Quantos GTR? Um, dois, três, quatro, cinco Seis Chegamos hein papai Tamo aí Tamo aí Vamos cross na área aí Daquele jeitão papai Tamo aí rapaziada, vamos gravar aí A galera tá tudo gravando aí Todos os GTR quando eu cheguei aqui Alguns já saiu agora, acho que foi dar um rolê Bora, bora gravar né papai Olha o espada aí perdido No rolê papai Ah esse aqui tem no Brasil Colocar a esquina Colocar a esquina né Colocar a esquina aí O cara cola lá no rolêzinho E os GTR Qual que é o nome desse carro? Esse aqui é um troninho Caralho Olha aí Isso aqui é tiozão Bobozão Olha aí O bicho tá gravando o dia inteiro rapaziada Só os GTR aqui Mano esses caras que também Tá escrito o Liberty Walk do lado aqui Esses caras também eles trazem a galera aqui Pra poder fazer um rolê Daico Tá vendo esses carros aqui rapaziada? Tô falando pra galera aqui Que esse grupo aqui Eles também trazem gente Pra poder fazer o rolê aqui Daico Ah Olha quem tá no rolê E aí André E aí Juninho Senhora boa? Boa Hoje tu apareceu aí Beleza Beleza É Coincidência né Mais tarde vai ter Um mirotar hein Ah com certeza Não pode voltar né Mano eu achei que não ia dar bom Véi Por causa da chuva Sexta-feira né mano Ah eu achei que não ia dar bom Falei pros caras Puta acho que não vai dar bom Véi Tô com os caras aí ó É o vice Você veio aqui no seu carro né Não o Igor veio com o meu carro E eu vim com a van Tá tá aí Tá aí Tá aí Hoje tá uma galera aí Véi A galera do game Os caras pro do game Ah pode crer Tava tendo um evento de game lá Sim Os caras brabo no game Não pode perder a oportunidade De vir dar um rolezinho aqui também né Com certeza né mano Mais tarde vai ter né Falei pra você aí Será que vai fazer barulho no túnel? Será? Só um pouquinho Uns oitenta por hora No túnel devagarzinho Pra ir de boa né Só pra né Não pode Né Pode correr não Sem correr né Na manhã Na manhãzinha Só pra não Não perder o É isso aí Tá gravando aí Dá uma gravadinha também né mano De lei né papai Tem que aproveitar as oportunidades Porque senão É isso aí O André também tem um canal lá Fazendo Fala aí do canal aí pô É o canal aqui ó Como é que é o nome do canal aí Mano o canal Eu tava vendo esses dias O canal tem desde 2008 É nada Aí o canal é esse aqui Vê se pega aí Pera aí Aí ó Por que o senhor não deixa só o André BR Club BR TV Fica mais fácil É porque a data de aniversário aí Desde o começo Tá assim né Ok a galera vai procurar É difícil achar esse zero Não sei o que aí É também Vou Pensa bem em isso aí Vou Vou É Pra facilitar pra galera procurar É Pra galera procurar Fica mais fácil Então galera que É um pouco diferente do canal do Juninho Do Igor né O André ele grava mais super carro Só pra você É mais super carro Evento Rolê junto com os caras Sim sim Mais a bagunça Daí entre a galera Dos super carros Tem bagunça E agora também comecei Ultimamente Me enturmei com a turma Dos carros antigos Ah sim Tipo os caras que eram Bozozoco E tal E a galera Fazendo os encontros É um rolê diferente É um rolê diferente É Não é o JDM puro Que nem o do Juninho Do Igor Sim sim Mas tem gosto pra tudo É Aí o meu tá Geral né Tem desde super carro Carro antigo Lógico Tem os JDM também Daikoko Tatsumi O Mihotaro É no geralzão Quem quiser dar uma Olhada Confere lá Entra no canal Não André Olha o Youtube Do André É isso aí Que entrou pelo canal Do Juninho É isso aí Pô É isso aí Então aí Galera Espero vocês lá Beleza É nóis É nóis Valeu Juninho Bora bora O cara vai partir louco aí Eu tava falando pro André Aqui a placa é o A A placa é o A Então é carro pra alugar Tá ligado Isso aqui é carro pra alugar Os caras alugam E eu acho que Só os caras da gringa Né mano É isso que é o difícil O brasileiro que vem pra cá Ele quer alugar Ele pode alugar Não dá pra alugar Porque a carteira do Brasil Mesmo sendo internacional Não dá pra você sair Num rolê desse aí É isso que é o zoado Então Nessa parte aí Da nó Tá vendo O cara até rola o câmbio lá É alugado Esse aquele ali Não tá com placa de alugado Mas esse aqui tá Apaziada Apesar da hora Ainda tem gente aqui E ó Agora são quase Nem sei que hora Que é agora Mas a polícia Não parou ainda Não fechou Então se ela não fechou Só que ainda deu o vão Né papai O rolê Ainda deu o vão A esse aqui Branco com amarelo 23 23 eu acho que Significa Nissan Né pai Ni Né Número 2 Ni E de Nissan Fica Nissan É essa aí Essa plotagem aí Eu acho da hora Essa roda do GTR Que é o primeiro GTR Que saiu Saiu com essas rodas aqui E eu curto Tem um outro ali também Vermelho com preto Com a plotagem também Legal Vocês estão vendo Que tá chovendo Bem pouquinho né Então Vamos aproveitar aqui Civicão ali Coisa linda Civicão Vermelhão O que será que é isso aqui Será que é TPR Não Não é TPR não Mas é bonito Do mesmo jeito Não sei se é bonito Não sei se é bonito Vamos sair gravando Aí rapaziada Vamos subar Aqui Bion WSX Silvinha Velocity Furiosa 1 Que a mina chega lá Cena do bar lá Que o Braia tá comendo lá Ela chega com um Silvinha desse aqui Rosa Esse aqui sim é TPR Olha os bancão Coisa linda Um embaixo Um alto aí Celica Silvia Sensai Onlin Olha esse carrinho aqui É bom mostrar Carrinho diferente Aqui pra vocês Rapaziada No canal Isso aqui Que carrinho Que é esse aqui Cara Se eu falar pra você Que nem eu sei Como é que é o nome Charade Charade De Tomasa De Tomasa Olha aí Coisinha diferente Olha aí De Tomasa Bianca Olha aí Que carrinho diferente Da hora Turbinho Turbinho Doideira Aí Eu Pensei que era um Installer Falando pra galera Eu também achei que era Mas eu gosto de mostrar As coisas diferentes Exato Que é Silvia Skyline WRX RX7 A galera Você já vê Mas ó Um trem desse MR2 Será que o pessoal Conhece a MR2 O que que conhece aqui Rapaziada Comenta aí Você já conhecia Um carro desse aqui Do rolé Bianca É um Bianca De Tomasa De Tomasa É isso Bianca Não sabia também Tem um Rackuska ali Priuzão Pula de cá Mais carro original Sonhão Né 34 4 Portas Balteza E aqui tem um Rackuska Né pai Só que é o 4 Portas É o Rackuska 4 Portas Bonito Bonito Placa de Okorrama É isso Placa de Okorrama É o Rackuska E o 4 Portas É isso aí papai É diferente O 4 Portas Ele é mais comprido Né Traseirinha Quadradinha E olha o 400Z aqui É 400Z Ou é É É o 400Z Ou é Z400 400Z 400Z Que fala Sim Ele é 35 O laurel É Tem lembrança Eu tô com o 35 A galera tá ligada Olha isso Esse eu tenho coragem De pegar um Véi Será que vira Pegar um desse aí Olha o 35 Que ele tá falando aqui É isso aqui rapaz Ele é um laurel 35 Turvinho Interculado Clube esse O clube esse Ele tem uma diferença No capu No capu Ele é saltado Ali no meio Aqui tem no Brasil Esse aqui é um Suzuki Swift Só que esse aqui é um modelo turbo Furação 5 furos Turbo de fábrica Tá pai É um carrinho que Pengador É um carrinho fraco não Vai desconhecido Ele tá meio empaianado Mas tá né Desconhecido Pensar Ah o carro Aquilo carrinho ali Vai dar trabalho É o carrinho aqui Aí Esse aqui ó Esse aqui também Esse é um plaquinho amarelo 660 Porém muito leve E mano Esse carrinho faz drift E geralmente Não tem esse aí original né Faz drift Geralmente esse aí Tá Olha o polaco na área aí ó Olha o polaco na área aí Aí vai papai Beleza Olha o carro atrás aí O carro atrás Vai me atropelar O que? A minazinha dirigindo Olha lá Eeey O polaco já Ficou cravando ali Mano Aqui ó Outro também Do gaitinho túnel É o É a Oliveira É a Oliveira É a Oliveira É a Oliveira Ah E aí Ah Aí vai Só na boa E aí Cadê a pizza? Ah verdade É verdade É a pizza Perdeu a gasolina Eu falei E o rolêzinho O rolêzinho brabo Perdeu a pizza Perdeu o rolê Vai dar uma parada pra nós aí depois Aí vai Aí vai André Esse carro Eu vou falar pra você Eu vi pra comprar Panameira Panameira Fazer a... É um carro barato Barato Dá pra comprar Dá pra comprar um carro desse aqui no Japão Dá pra ter uma Panameira aqui Porém É um carro que se quebrou É um carro que se quebrou Quebrou É o problema de manutenção Quebrou já era Aqui dependendo do valor do que quebrou Pode dispensar o carro Porque senão você vai gastar outro carro Pra arrumar Então É aquele negócio Você pode falar Tô dando rolê de Panameira Mas o dia que ela quebrar Já era Já não tem mais rolê Porque ó Rola pra você Eu acho bonita pra caramba E eu que eu tava vendo É a turbo Vamos botar a acelerar lá Cadê? Cadê? Isso aqui vai acelerar? Só fingiu? Desse jeito O pai vai ter que acelerar o vermelho lá Opa Tamo na expectativa Já São as costas Esperando a acelerar Deu essa aceleradinha aí Que miado A aceleradinha Tá vindo Tá vindo um ratirocão aí Todo saiadão Todo Parece um sapo Tem uns caras também Que meu Deus do céu Essa fenda aí Feio demais, cara Ah, não Acabou com o carro Acho que era de outro carro Parece que era De um carro mais largo Mas agora Eu tava falando Pra galera aqui Da Panameira Fala pra mim É um puta de um carro, cara O carro é lindo É lindo Tá nas 22 Eu acho Pneuzinho Fita isolante Coisa linda, pai Porém Isso aí que eu falei pra você Quebrou Já era Não roda mais Olha lá A espada gravando Sem parar ali Veja Members Mais Mais Como Bas Sab Ox Te Aqu Quis 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 aí vai hein pai, Taipier, Taipier mano, esse bagulho eu gostei perguntava de compra esse bagulho aqui colocar no meu, porque fica caindo o para-choque o para-choque fica pendurado um ano desse ano pipocando tudo aí só os tiros esse mano que está no pipoco vamos ver o que é um Supra laurelzão tirou aqui em vermelhinho é bonito né rapaziada, não precisa muita coisa você coloca a roda e baixa já está com o kitzinho da TRD fica bonito colocou a rodinha original ali acho que deve estar na maldade né deve estar brincando em algum lugar porque o Ratiroco tem que ser rodinha fina então não dá para brincar Supra, um brancão do Brian tem um S2000 amarelão coisa linda caralho caralho, peguei os caras no meio do oi sim se ele pediu um corte não corta, não corta não corta, não corta é isso é isso que você conseguiu não acredito é a magia do carioca sentado até que estava com canos com o zúco também acendo olha lá olha lá, Oliveira olha lá é o Nilo, é o Nilo é o Nilo, é o Nilo é o Sato, se não tiver corde e o corde, e o corde e o corde o time fora de casa já está aí vai, papai olha o corte, olha o corte caralho caralho, que cano isso aqui só colocar a musiquinha vem aqui, vem aqui vem aqui vem aqui se liga, mano esteijinha aqui parece aquela que é motor de R será? original caralho, tiozinho já deixou o bagulho virado no talo para mostrar que o barulho porque tem náculo, né, pai a roda está virando até umas horas, né silicão Type-A mano, eu acho bonito esse Civic, velho esse modelo, velho aí está o nosso vermelhão aí, né, rapaziada mais um Mazda ali do lado vermelhão também dizer, tinha o modelo Nismo do lado, velho é tão diminuidão para cá tem 286 Matiroquim olha esse esse aqui é o Majesta 4.1 acho que esse modelo aqui já deve ser o 4.3 e o 8 bom barulhão do bagulho ó escuta o barulho é doido, velho mano esse WX está bonito, velho francesa, velho bonito, hein cheizão cheizão roxão, né bonito, hein, velho roxão, roxão e vai primeirinha, velho esse é carro, hein, mano rodinha da Empu é isso mesmo carro em teto solar olha lá colocou a sainha esse é carro, hein, pai se liga quem curte roda olha esse aqui olha isso mano do céu mano do céu e esse outro aqui as BPS, velho caraca, lindo, mano lindo, 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 velho tá pegando aí sim olha isso cê louco também curte esse 300 EX aqui acho muito louco, velho esse aerofólio aqui já não é muito a hora, não o aerofólio dele menorzinho é da hora mas esse carro é bonito, hein eu sei onde tem um jogado o problema é que falta o dinheiro lá pra perguntar se o cara quer vender ou não, né já pensou numa dessas o cara fala quero vender eu aceito e aí, cadê a grana olha o Laurel, mano tive dois desse aqui, rapaziada frente do Clube S coisa mais linda grade máscara negra capu já com esse sobressalento sobressaltado em cima aí muito lindo, velho lindo, lindo, cara só que é um carro que tipo assim ele é bonito mas é um carro que não tem muito valor não, rapaziada dá pra montar um Laurel, tá ligado então o que a galera faz? a galera pega muito essa mecânica do Laurel tira e joga num Skyline 34 portas duas portas tá ligado esse é o clube esse mas é bonito, velho é um carro bonito, mano eu teria um com certeza um outro de novo novamente, né a lanterna laranjada em cima e vermelho embaixo é, no caso o modelo Zenki ainda o modelo Coke já é vermelho em cima vermelho embaixo e branco no meio mais lindo, hein sem nada sem fenda sem nada só roda embaixo show em manual, né, papai em manual, né em ser de lei, né com certeza esses caras estão fazendo graça lá no Sonara de ir embora lá, mano só os pipocos o Zenki dois de terra brancão todo original e um preto chamestidão olha isso essas rodas são bonitas também, cara agora o folhinho o cara tirou deixa eu só só a hora folha original e só com o daquizinho pequenininho olha o Demetris no rolê aí, hein caldo Demetris chegou o Demetris no rolê aí dois Sansan agora parado aqui papai tá aí a diferença que o do Demetris ó tá aqui tá aqui meu parceiro de novo aqui, ó o do Demetris é o último ano do Sansan que saiu e o meu foi o primeiro ano que saiu o meu ano 5, 93 esse carro esse carro aqui é o que que é é gol gol quadrado ainda que é 93, né gol quadrado gol quadrado do Brasil é o mesmo ano quando tava saindo os gols quadrados saiu esse carro aqui e já o do Demetris é ano 10 o meu é ano 5 aqui no Japão o meu dele é ano 10 ano 10 seria o que no Brasil, velho 98, né 98, né então o dele é 98 o meu é 93 5 anos mais velho o meu é mais velho que o dele tá bonito o dele é teto solar só que repara um negócio o meu como ele é um modelo Zenk essa parte da lanterna aqui, ó ele vem assim e é redondinho, ó o dele aqui é quadrado tá vendo o farol vem aqui, ó e aqui fica quadrado, ó tá vendo aí consegue entender coloquei a lanterna aqui pra galera entender agora essa parte aqui redondinha, ó essa parte redondinha e o dele aqui essa parte já é quadrada tá vendo e o desenho do farol é diferente também esse desenho do farol meu, né é 2 CBR dentro e o dele aqui já é diferente dentro essa Land Cruiser veio pra arregaçar, hein velho achei muito louco o bagulho, mano muito louco mesmo e aqui feito na lanterna original com o LED, ó coisa linda, rapaz olha isso, mano perfeito, velho perfeito, perfeito o francão do lado e o azulzão e o francão pau, mano vai pau, rapaziada não sei mas eu já tive carro dessa cor azul acho muito louco, né o francão não tá feio não bonito também isso aqui é a lanterna original tá vendo? tá vendo? Os caras falam que não tem evo, grava mais evo aí, olha o evo aí, pô, aí ó, até Olha o kit no bagulho, vei, olha o tamanho da bordeira, cara, é pneuzão do bagulho, parece pneu de caminhão do bagulho, o bagulho é balãozão do pneu, hein, vei, o tamanho do pneu do bagulho, vei, caraca, balãozão, pneuzão, hein, vei, o vento, não sempre, né, rapaziada, o vento aqui sempre tem, vei, ó, brabo, hein, pneuzão largo, hein, vei, pneu com esse aqui, 315, pai, 315 o pneu, mano Parece aquele, a roda e o pneu do Thiago, que é o pé Sério, luco Rapaziada, se liga o tanto de golfe que tem hoje aqui, cara, só golfe, vamos contar, vai, 1, 2, 3, 4, 5, Olha essa cor, coisa linda, velho, não liga pro vento não, rapaziada, 5, 6, nossa, isso tá na minha pegada, velho, roda preta, branco, branco e preto, coisa linda, velho, já perdi a conta já Tamo no sexto aqui, sexto, 6, 7, quantos golfe, velho, 7, 8, caraca, 8, olha aqui, Volkswagen, 8, mas não vamos contar isso aqui não, 8, 9, 10, 11, mano, só Volkswagen hoje aqui, velho, tá maluco, só Volkswagen hoje, velho, Ave Maria, mano, isso aqui, bicho, é uma coisa linda, velho, essa visão aqui de me rotaram, rapaziada, se liga, tudo mar, mano, mar pra cá, mar pra lá, e aí aqui é a pista, ó Isso aí, galera tem visto parar aqui embaixo, só que aqui embaixo para caminhão, então pra não fazer barulho, não é bom ficar parando aqui embaixo, senão os caminhão reclamam, já que aqui em cima não tem como parar caminhão, por isso não tem reclamação, ó Só os esportivos subindo aí, ó No estilo veloz e furioso, né, papai? Vambora, 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 você ia encerrar o rolê, rapaziada Tem um Midnight Purple aqui, ó Vai, hein? Ah, moleque, quero uma vanzinha dessa pra mim, velho Né? Tem que ter isso aí do Brasil, né, mano? Olha aí Vamos embora Olha isso, velho, é um caos isso aqui, meia-meia-noite, velho Olha ali, velho, esse zumbi, mano Bora, bora O cara tá tirando a foto ali Partiu Guilheria ali Vambora Bom, então é isso aí, rapaziada Encerrando mais um videozinho por aqui Espero que a galera tenha gostado do videozão aí Hoje já estamos outro dia Já tá aqui, já é uma hora da tarde, rapaziada Eu acordei, foi uma hora da tarde Quer dizer, acordei mais cedo Porém, tem muitas coisas pra fazer Vou pra Xiga hoje No evento Xiga Brazilian Fest, rapaziada Então, quer que a galera deixe aquele likezão Uma hora do videozão aí Vou deixar também o Instagram Apesar que a galera Quando assistir esse vídeo aqui Já passou o evento Então espera aí que logo, logo vai sair o vídeo Lá do evento Xiga Brazilian Fest, demorou? Então já vai deixando aquele likezão Uma hora do videozão aí, rapaziada Compartilha esse vídeo Tamo junto Mano, e até o próximo vídeo Fechou